O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, glória a vós Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus. Depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos, ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus, por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu, Bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito, Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais os mandamentos de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse, Escutai todos e compreendei, o que torna impuro o homem, não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Neste vigésimo segundo domingo Do tempo comum Iniciando o mês de setembro Dedicado a palavra de Deus Vamos dar um destaque Da palavra de Deus na nossa vida Mas é claro que não só durante este mês Mas esta palavra deve estar constantemente presente Na nossa mente e no nosso coração E devemos viver Colocar em prática Testemunhar a palavra de Deus Caríssimos Caríssimos irmãos e irmãs Saúdo a comunidade aqui reunida Os nossos coroinhos e no nosso coração Os nossos coroinhas, leitores, cantores, ministros, acólitos, nosso diácono Que a palavra de Deus na nossa vida Seja esta autêntica fonte de salvação Na primeira leitura Onde a comunidade é chamada A receber os mandamentos do Senhor As normas e decretos Deixados Deixados Pelo nosso Deus Procurar praticar os mandamentos É questão De vida E o povo caminha Rumo A vida Almejando a terra Prometida A palavra de Deus A palavra de Deus Semeada Na nossa vida E no nosso coração É a autêntica palavra Que nos salva Não podemos fazer uma leitura Superficial Da palavra De Deus Mas sim Leituras orantes Não se lê Não se lê A Bíblia Como se lê Um texto De jornal A gente lê Rapidamente Joga ali o jornal No cantinho E Está tudo Resolvido A palavra De Deus É uma palavra Que Que permanece Na nossa Caminhada Cristã A Bíblia Também Não é objeto De enfeite Muitos de nós Temos o costume De colocar Uma mesinha No canto Da sala A Bíblia Aberta ali Talvez No Salmo 91 Uma vela Um vasinho De flor Não que isso Seja pecado Ou proibido Mas É importante A leitura Cotidiana E buscando Com a igreja Fazer com que Esta palavra Seja Interpretada Não Interpretações Pessoais Mas sim Juntamente Com aquilo Que a igreja Orienta Não podemos Também Usar a palavra De Deus De uma forma Mágica Como por exemplo Eu vou Fechar os olhos E escolher Aqui na Bíblia O que é Que Deus Quer me Falar No dia De hoje Aí bata o olho Lá Está escrito E Judas Arrependido Saiu E foi Se enforcar Mas será Que é isso Que Deus Quer de mim? Ah Então Eu quero Confirmar Ver se é isso Mesmo Que Deus Quer De mim Vou lá De novo Fecho os olhos O que tem Que fazer Faça logo Foi o Padre Léo Que fez Essa pregação Estou aqui Retransmitindo Esta mensagem A palavra De Deus Não pode ser Usada De tais Maneiras Mas sim Em comunhão Com a igreja Buscar Uma interpretação Autêntica Desta palavra Que verdadeiramente Nos salva E a segunda leitura Hoje É muito Chamativa Receba Com humildade A palavra A palavra Que tem o poder De Salvar Receber a palavra Na mente E também No coração O coração É o lugar Onde a gente Também pode Guardar A palavra De Deus Para que se torne Verdadeiramente Eficaz Na nossa vida A religião Verdadeira Requer Compromisso A segunda leitura De fato Deixa isto Bem claro Para todos Nós O serviço Aos órfãos E as Viúvas A palavra Produz No cristão Gestos De caridade Eu não quero aqui Fazer uma interpretação Marxista Não se trata Disto Mas a palavra Mas a palavra De Deus Ela produz Na vida Do cristão Gestos Concretos E assim A comunidade Vai cultivando Aquilo que Deus Quer E espera De cada Um De nós Os fariseus Os fariseus E os legistas No tempo De Jesus Questionando Jesus E os discípulos A respeito Da impureza Porque é que os discípulos Comem Sem terem Lavado As mãos É claro Que a higiene Pessoal É importante Para a nossa Vida A higiene Pessoal É até Questão De saúde Mas aqui Se trata De uma questão Religiosa A lei Da pureza Ou Impureza E o evangelho Fala da maneira Certa De lavar Copos Jarros Vasilhas De cobre De metal E Jesus Então vai Rebater Que Tem muita Gente Que honra A Deus Com os lábios Mas o coração Está Verdadeiramente Longe De Deus Afinal de contas É do coração Humano Que sai Todo tipo De más Intenções Roubos Fraudes Adultérios Ambições Desmedidas Tudo aquilo Que é Mal Sai Do coração Humano Não é aquilo Que entra Pela boca Aquilo que a gente Come ou deixa De comer Que vai Tornar o seu Ser humano Impuro Mas aquilo Que sai Do coração Nós temos Nós temos A tendência De guardar No coração Coisas Más E depois A gente Externa Isso De alguma Maneira Então Diante Desta Chapuletada De Jesus Nos fariseus E legistas Daquele tempo A comunidade É chamada A se Perguntar Como é Que está O meu Coração Diante De Deus Por isso Caríssimos Irmãos Irmãos Tomemos O cuidado Para não Maquiar A palavra De Deus Segundo Aquilo Que aprendemos Nos Designos Humanos Nas tradições Humanas Corremos O risco De manipular A palavra De Deus Conforme Os nossos Interesses E a palavra De Deus Deve ser Observada Em Comunhão Com tudo Aquilo Que a igreja Nos Ensina Neste Momento Então Nós vamos Professar A nossa fé No Deus Da vida E vamos Também Fazer o rito Da entrega Da palavra De Deus Para os Catequizandos Palavra Que orienta Para uma Caminhada De busca Busca da Perfeição Busca da Verdadeira Santidade Creio em Deus Estivando Obrigado.